Ninguém chega ao topo, sem passar a DMs produções O amor aproxima agora já não há Subiste no trono esquece este teu amigo Agora nós já não somos queridos Nem sequer amigo, afinal é inimigo Mas o nosso Deus é forte E os terras eram pouca sorte Coração acreditar sem você Coração nem toda sorte é pra você Coração tu vai vencer Nem toda sorte é pra você Coração acreditar sem você Coração nem toda sorte é pra você Coração tu vai vencer Nem toda sorte é pra você Esse mundo tá no fio, o amor é o próximo já não há Rezovemos com orações que podemos conseguir caminhar Nós temos que dar no duro para poder sorrir amanhã Nunca desiste do teu sonho, motiva-se a continuar Muda a tua forma de pensar, tenha mais rigor e atuar O teu amigo da infância que está no trono, já não lembrei-se de ti Se não fazerem você mesmo, também ninguém fora por ti É preciso refletir, mas não acredita você tem a fé que um dia irei vencer Esse mundo é muito forte, trabalha não depende da sorte Trabalha não depende da sorte O amor é o próximo agora já não há Subiste no trono, esqueceste de tu amigo Agora nós já não somos queridos Nem sei que era amigo, afinal é inimigo Mas o nosso Deus é forte Este é zero, pouca sorte Coração vai vencer Nem toda sorte é pra você Coração, acredita sem você Coração, nem toda sorte é pra você Coração, tudo vai vencer Nem toda sorte é pra você Eu com muita oração que fui composita desta canção Mas perdoa minha ira e abençoe esta canção Eu também sou uma tropa Perdoe minha ira e abençoe esta canção Eu também sou uma tropa Perdoe meu espelho a ouvir esta linda canção Coração, acredita sem você Coração, nem toda sorte é pra você Coração, tudo vai vencer Nem toda sorte é pra você Coração, acredita sem você Coração, nem toda sorte é pra você Coração, tudo vai vencer Nem toda sorte é pra você Coração, ninguém chega ao novo Sem passar a TX Produções M10 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 Fechou!